Felizmente foi encontrado o corpo do policial, eu digo felizmente pois depois de tanto tempo todo mundo já sabia que esse policial não seria encontrado com vida e ao menos entregar o corpo para a família, para a esposa, para dar um enterro digno ao policial já é uma coisa muito boa que fizeram, pois todo mundo sabia que ele não estava mais vivo. Agora o que muita gente se pergunta também é o porquê um policial experiente como ele que já tinha cinco anos, a pessoa que está há cinco anos na polícia tem muito tempo para absorver muita experiência, resolve entrar em uma comunidade sozinho, correndo um grande risco e ainda se embriagar dentro de uma comunidade dessa e ainda por cima algumas pessoas dizem que ele arrumou confusão, então só por essa confusão as pessoas já sacaram que ele era policial e infelizmente ele teve a vida interrompida, é claro que a culpa por si só não é do policial, pois nos Estados Unidos um policial que está em folga no seu serviço e acontece uma coisa dessas, nunca que o policial seria culpado, mas aqui é o Brasil e você vê que a comunidade é muito grande mesmo, olha quantas casas e talvez ele acreditou que não seria descoberto, infelizmente teve esse triste fim, porque o policial por conta da sua profissão, ele tem sim que ter uma postura muito fechada, muito mesmo, ele tem que se proteger ao máximo, então eu acho que com certeza é uma lástima né velho, não posso dizer que o policial tem culpa, pois ele estava em seu horário de folga e também dizer que ele não teve culpa, pois no Brasil a gente sabe como é que é as coisas horríveis que o crime organizado faz com seus inimigos né, e muitas pessoas dizem que ele sofreu né, pois havia até marcas de sangue no relógio dele, é uma lástima, ninguém com certeza vai dizer que o policial teve culpa nessa questão, é muito triste.